Olá, o Minas Rural está começando. Confira o que preparamos para esta semana. Agricultores familiares de Salinas são responsáveis pela melhoria da qualidade da merenda nas escolas públicas do município. A sociativismo traz bons resultados para produtores de Jequitibá. A receita desta semana é do scone, um pãozinho de origem inglesa delicioso. Em Salinas, os agricultores familiares aderiram a programas como aquisição de alimentos, alimentação escolar e cultivar, nutrir e educar. Agora, os estudantes das escolas públicas do município se alimentam com produtos mais saudáveis e todos só têm a ganhar. A merenda servida nas escolas públicas de Salinas não lembra em nada os velhos tempos em que era servida apenas uma iguaria nas refeições dos alunos ou nem isso. Hoje em dia, os estudantes alimentam-se de refeições balanceadas, com cardápio saboroso que prioriza proteínas, carboidratos, verduras, legumes e frutas. Essa realidade se tornou possível depois que as escolas do município começaram a adquirir alimentos frescos de agricultores familiares no próprio município, amparados pelos programas de aquisição de alimentos do governo, como o PNAE e o PAA. Esse programa veio ajudar bastante a agricultura familiar, ela veio somar junto a nossa escola, trazendo alimentos fresquinhos, saudáveis para a nossa mesa, consequentemente, alimentação de qualidade para os nossos alunos e também melhorou bastante na aprendizagem dessas crianças, aprendizagem de boa qualidade. A escola estadual Dr. João Porfírio está entre as escolas que levam a sério a merenda escolar. Os servidores ficam atentos para a produção de refeições balanceadas e os professores fazem questão de acompanhar de perto a alimentação de seus alunos. Antes, às vezes, era arroz, feijão, tinha também o leite, mas faltava para nós essa verdura aí. Essa fruta também faltava bastante, as hortaliças e agora não, veio complementar. Mas, o segredo dessa refeição colorida e que faz bem, está na produção de alimentos sem agrotóxicos, plantados e cuidados com carinho por agricultores familiares. Eu produzo hortaliça, banana, fruta e mais outras coisas, a galinha, a caipira com frango, tudo eu tenho. A única coisa que eu não tenho aqui é pecuária. Na fazenda Umburana, quase toda a produção é destinada para merenda escolar. Nela, seu Silvio trabalha lado a lado com sua mulher, dona Juraci. O casal é pioneiro em vendas no programa de aquisição de alimentos. Em 2009, surgiu a lei 11.947, onde as escolas teriam que utilizar 30% do recurso destinado a elas para a compra da alimentação escolar, para a compra na mão do agricultor familiar. E a execução, a obrigatoriedade da execução dessa lei, o governo de Minas Gerais lançou um programa, que é o Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar. E com este programa, ele envolve três setores, que é agricultura, educação e saúde. Depois de aderir ao PNAE e PAA, em 2009, a vida da família mudou para melhor. Antes eu andava de carrocinha de cavalo, hoje eu tenho carro, consegui habilitação e eu vou tocando a vida. Todo dia aparece uma coisa diferente. Melhorou muito, para mim foi excelente. Para casa era um barraquinho. Mas quando a gente chegou para cá, que a gente comprou aqui, foi difícil demais. Essa terra era só mato, capoeira mesmo. Foi difícil, a gente foi lutando, lutando. O pessoal da EMATER lembra, era só um barraquinho. Aí hoje, graças a Deus, não está muito bom, mas vocês viram lá que dá para esconder, né? Então melhorou. A gente vive daqui, da produção daqui. Há 15 anos, morando na fazenda situada às margens da represa de Salinas, o casal aproveita todos os cantos dos seis hectares de terra com a plantação de alimentos. Acompanhados pelos extensionistas da EMATER, Dona Juracy e Seu Sílvio tornam a terra produtiva o ano inteiro, num sistema de rodízio de culturas, não deixando faltar nenhum produto no banco de alimento das escolas. Tem época que a gente entrega nas escolas, no PA, e ainda leva para o mercado. A sua cultura aqui é diversificada, né? Inclusive até para atender algumas escolas, como que é isso? Dependendo do pedido das escolas, né? Conforme ela pediu, a gente vai levando. Leva alface, leva repulho, leva couve, leva cebola seca, cheirinho verde, mandioca, tudo a gente leva. No pomar, o casal tem frutas de todas as espécies. Na horta, as verduras e legumes são variadas. Eles têm ainda plantações de coco e de mandioca e galinhas caipiras. Na contramão da realidade das cidades do norte de Minas, o casal tem muita água para irrigar as plantações. Neste pedaço de chão, dona Juracy e seu Silvio têm tudo o que precisam para a subsistência da família e para a comercialização. Tudo aquilo que a gente produz hoje aqui é aproveitado. Você não tem nada de desperdício. Com essa atividade, os produtores familiares melhoraram a renda familiar, enquanto a merenda nutritiva melhorou o rendimento escolar dos estudantes. Antes de fornecer produtos para as escolas, o casal apostava na venda no mercado da cidade. Mas nem sempre tinham sorte e acabavam perdendo os produtos. Hoje, eles só levam ao mercado o que não vai para as escolas e o que vendem é lucro. O papel da Imatéria neste processo é estar junto com a comunidade, assessorando ela no dia a dia na busca de alternativa. e tentando, junto com a comunidade, viabilizar as políticas públicas de forma que elas se tornassem uma realidade para a comunidade. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O órgão terá a incumbência de executar políticas nessa área com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorar a renda no campo e promover o desenvolvimento sustentável no meio rural. O texto aprovado é o substitutivo da Comissão de Agricultura e traz como novidade a atribuição de prioridade para assistência e a extensão direcionada aos agricultores e empreendedores familiares e aos médios produtores rurais. A agência funcionará como um serviço social autônomo nos moldes do Sistema S. O Executivo Federal fará um contrato de gestão com a ANATER, no qual serão estipuladas as metas, os prazos e responsabilidades, assim como os critérios objetivos para avaliar o uso dos recursos repassados. A matéria será enviada para análise do Senado. E continue ligado que no próximo bloco vamos mostrar os benefícios do associativismo. O Minas Rural volta rapidinho. Em Jequitibá, na região central de Minas, o associativismo possibilitou várias conquistas para os produtores de hortifruti e grangeiros, como a aquisição de um trator e espaço garantido para comercializar os produtos na Seasa Minas. Confira na matéria. O município de Jequitibá fica na região central de Minas, a 117 quilômetros da capital mineira. De acordo com dados do IBGE de 2000, a população é de cerca de 5 mil habitantes, dos quais 68% estão na zona rural e 32% na área urbana. A economia tem como ponto forte as atividades agropecuárias e a produção de hortifruti e grangeiros. Diante disso, a Emater tem desenvolvido um trabalho para fortalecer o associativismo na região. O município está concentrando esse grande número de habitantes no meio rural e dessa população no meio rural, concentra-se grande parte dela, praticamente 70% disso é feita, essa concentração, por agricultores familiares. E esses agricultores familiares dedicam principalmente à produção de produtos solarícolas. Essa é a nossa preocupação de assistir de maneira eficácia, da melhor maneira possível, para que os mesmos obtenham resultados que são feitos com muito sacrifício. Hoje, essa questão é uma política pública do governo municipal, que cada comunidade tem a sua representatividade por meio de associações, para que ela possa ser o elo entre as comunidades e o governo municipal. E hoje, com o conselho aqui, eles têm muitos outros planos. Então, os benefícios já chegaram, eles estão sentindo, são reais, e muitos benefícios ainda poderão serem alcançados por eles, como algumas construções, melhoria nas condições de trabalho. E nós, enquanto Emater, estamos aí para assessorá-los e dar o apoio. Na região, cerca de 40 famílias de produtores rurais se uniram e formaram um conselho comunitário das comunidades Guará, Baú e Tiririca. A Emater teve papel fundamental na conscientização dos produtores para se unirem e buscarem melhorias para o trabalho desenvolvido na região. O senhor João Geraldo de Oliveira é um dos membros do conselho. Em tempos difíceis, o senhor João já pensou até em largar o trabalho do meio rural. Mas hoje, a realidade é outra. Na verdade, um tempo atrás, eu pensei sim. Pensei em desistir, porque aparentemente na cidade estava melhor. E aqui a coisa estava, como eu falei no princípio, estava desacreditado. Mas só que de um tempo para cá, como o conselho foi fortalecido, eu animei e hoje não pretendo mais sair da zona rural. Quero produzir e estou também ensinando a minha família. Se eles quiserem continuar, eu creio que eles vão ser bem-sucedidos e vai ter uma vida também saudável. Em cinco alqueires de terra, ele planta pimentão, giló, tomate e quiabo. A produção mensal é de 150 caixas de giló e pimentão e 50 caixas de quiabo. Com a ajuda da Emater, ele aprendeu a agregar valor ao produto e aumentou a sua produção. Mais ou menos, uma média de 20% a 50% de valor a mais. Então, nós temos aqui, ele vai a granel na caixa e tem um valor X. Quando a gente passa ele para a bandeja, nós temos também um gasto de 10%. Mas tem um ganho de 20% a 50%. Então, eu trabalho com a minha família e isso ajudou bastante. Outra conquista do Conselho veio por meio de um convênio entre a Emater e a Prefeitura de Equitibá. Os horticultores receberam uma patrulha mecanizada com um trator, uma grade aradora, uma plantadeira, um pulverizador e um distribuidor de calcário. Agora, o plantio é feito no tempo certo e houve um aumento de 100% da produção. A Prefeitura, no princípio, tinha uns tratores lá que faziam serviços para todas as comunidades. São 21 comunidades e sempre na cordeira da plantação alguém atrasava as plantações. Aí, com o reforço da Emater, que estava trabalhando muito com o produtor, assistentes que eles dão na agricultura, aí viu que aqui o baú é o município que mais produz. Aí, a Emater, com o apoio da Prefeitura, conseguiu esse trator com equipamento, que melhorou demais aqui a associação do baú. Era mais difícil, porque a Prefeitura já tinha alguns tratores, mas para atender todo o município. E os produtores dessa região nem sempre eram atendidos no momento certo, tanto para preparar o sol como para plantio. E isso dificultava muito os seus trabalhos. Hoje, com essa nova patrulha, eles estão atendendo plenamente os seus objetivos. Deslocado aqui para Injectibar, para fazer a inscrição, demorava bastante, perdimos a época certa de plantar. E o Fraga foi articulando o jeito desse trator vir aqui. Através de uma emenda parlamentar com o Márcio Reinaldo, nós fomos agraciados, porque aí o Fraga intermediou, conseguimos. E aí, o benefício foi inexplicável, porque hoje o produtor planta na hora certa, na hora gradeia, ele pulveriza, ele distribui calcário. Com a reorganização da entidade, a comercialização dos hortifruti-grangeiros também recebeu melhorias. O grupo conseguiu um espaço no Mercado Livre do produtor da Seasa Minas para comercializar seus produtos. Quem chega na Seasa Minas e procura tomate, quiabo, pimentão e giló de Injectibar, já sabe onde encontrar. A gente consegue se manter no mesmo local, então os compradores que compram a gente uma vez, eles não têm a preocupação em saber onde a gente está no próximo dia. Então, eles já sabem onde a gente vai estar durante o mês, durante o ano. E a gente se fortalece até na qualidade da mercadoria, que a gente sabe que o fregueso vai e volta. O espaço, ele foi criado com reservas técnicas. Nós temos essa reserva técnica marcada até 12 dias e o produtor tem essa garantia, essa reserva diária, esse conforto. E com essa organização, ela foi muito importante, veio o encontro juntamente com a associação, que eles têm a garantia do espaço reservado e conseguem fazer a sua comercialização aqui no Mercado Livre do Produtor. Confira os eventos da nossa agenda. No dia 16 deste mês, tem dia de campo sobre a cultura da goiaba em Cataguases, na zona da Mata Mineira. No dia 25, será realizado o seminário do terceiro concurso de qualidade do café das Matas de Minas, em Caratinga, na região do Rio Doce. E no dia 30, tem dia de campo sobre a cultura do eucalipto, em Cataguases, na zona da Mata Mineira. É hora do sobe e desce do mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho preço líquido ao produtor na região do Alto Paranaíba e no Noroeste de Minas foi vendida entre R$ 21,00 e R$ 22,00. No sul do estado, entre R$ 23,00 e R$ 25,00. E no Triângulo Mineiro, oscilou de R$ 21,40 a R$ 22,50. A saca da soja, no Noroeste de Minas, foi vendida entre R$ 65,00 e R$ 66,00. E no Triângulo Mineiro, ficou entre R$ 62,00 e R$ 67,00. A saca do feijão carioquinha, no Noroeste de Minas, ficou entre R$ 109,00 e R$ 120,00. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6, foi vendida entre R$ 260,00 e R$ 265,00. No sul de Minas, foi comercializada entre R$ 246,00 e R$ 264,00. No Triângulo Mineiro, ficou entre R$ 265,00 e R$ 272,00. E na zona da Mata, oscilou de R$ 245,00 a R$ 255,00. A arroba do boi gordo, com prazo de pagamento para 30 dias, do Norte de Minas, foi negociada entre R$ 96,00 e R$ 100,00. No Rio Doce, ficou entre R$ 97,00 e R$ 100,00. E no Triângulo Mineiro, ficou entre R$ 98,00 e R$ 100,00. O quilo do frango vivo, com ICMS, foi vendido a R$ 2,80,00. E o quilo do suíno, sem tributos, por R$ 4,10,00. Continue ligado que no próximo bloco tem a receita de um pãozinho de origem inglesa delicioso. Pegue papel e caneta que o Minas Rural volta já já. O Minas Rural foi até Moeda, município que fica bem pertinho de Belo Horizonte, acompanhar a segunda reunião gerencial da Emater, realizada em 2013. Diretores e gerentes da Emater se reuniram esta semana em Moeda para discutir a implementação do planejamento estratégico, as metas físicas e financeiras da empresa e também as comemorações dos 65 anos da Emater. O Minas Rural aproveitou para conversar com o presidente da Emater, José Ricardo Ramos Roseno. José Ricardo, a Emater tem revisado o seu planejamento estratégico e voltado a trabalhar com ferramentas de gestão. Qual que é a importância disso? Bom, esse momento é muito importante para a Emater. Pelo tipo de serviço que a Emater presta para a sociedade, é importante que a Emater esteja atualizada com aquelas demandas que a sociedade naquele momento espera da Emater, desse serviço público que é entregue para a sociedade pelo governo do Estado. Então, a gente sabe que a realidade e as demandas da sociedade, a todo momento, elas são alteradas em função daquela particularidade daquele momento. Então, se faz necessário a Emater parar, identificar quais são aquelas demandas do nosso cliente naquele determinado momento e a empresa inteira alinhar, identificar quais são os seus objetivos para aquele momento. Quais são os objetivos e prioridades que a Emater definiu com esse planejamento estratégico? Foram priorizados 12 programas que trabalham ações para dentro da empresa. São quatro programas que trabalham ações para dentro da empresa e quatro programas que trabalham as principais demandas para fora da empresa. Algumas ações foram reforçadas. A primeira delas é a priorização da agricultura familiar. A Emater sabe e atende demais clientes, médios, produtores, fazem parte de algum momento da estratégia da extensão, principalmente para implementar alguma política nova a partir de médios e até grandes produtores. Agricultura urbana também. Já começamos a trabalhar em municípios onde, principalmente, produtores oriundos de meio rural e que hoje estão no meio urbano e, naquele momento, sem uma ocupação. Então, a Emater começa a trabalhar, principalmente, com municípios da grande região de Belo Horizonte, como Vespasiano, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas. Já tem um trabalho muito expressivo com a agricultura urbana. Então, a agricultura familiar foi reforçada nesse planejamento estratégico. Também a sucessão rural, a juventude rural, que é muito importante o governo ter estratégias não para estar fixando esse jovem, esse agricultor no campo, mas sim estar disponibilizando e construindo políticas que façam com que seja também bom morar no meio rural. Internamente também vão ser trabalhados alguns programas. Quais são os objetivos desses programas internos que a Emater vai trabalhar? Se faz muito importante, a Emater está sempre trabalhando internamente. O serviço de extensão rural é realizado por pessoas, por técnicos, são mais de 1.600 técnicos que a Emater tem espalhados ao longo dos 800 municípios no Estado, os coordenadores, os gestores. Então, é muito importante a capacitação, a formação profissional desses gestores, a formação dos sucessores da empresa, da Emater, de modo que nós tenhamos cada vez mais profissionais mais preparados para atender as demandas que a sociedade espera desse serviço. Zé Ricardo, muito obrigada pela entrevista aqui no Minas Rural. E a gente volta para o nosso estúdio. A receita desta semana é de scone, um pãozinho de origem inglesa, rápido e fácil de preparar, ideal para acompanhar o lanche da tarde. Confira. 15 colheres de farinha de trigo peineirada, 2 colheres de açúcar refinado, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de chá de fermento em pó, 2 colheres de sopa de manteiga ou uma margarina de boa qualidade, 2 ovos inteiros, leite o suficiente. O primeiro passo são 12 colheres de farinha de trigo peneirada. 1, 2, 6. Eu peneiro de 6 em 6 para ficar mais fácil, para a peneira não ficar muito cheia e não desperdiçar o ingrediente, porque aí vai caindo todinha aqui dentro. Vamos acrescentar o açúcar, o fermento, em pó, o sal. Vamos então agora dar uma misturada nos ingredientes secos, espalhando bem, misturando bem. Vamos acrescentar 2 colheres de manteiga ou margarina de boa qualidade. E vamos esfarinhar com as mãos, até essa manteiga dissolver. A princípio a gente faz com as pontas dos dedos e aos poucos a gente vai fazendo com a palma da mão, esfarinhando bastante, para que essa manteiga possa sumir quase que totalmente. Depois que a farinha estiver bem soltinha, aqui olha, a manteiga já está totalmente dissolvida novamente, vamos fazer uma covinha no meio da farinha e acrescentar os dois ovos. O leite aos poucos, dando uma misturada aqui nas gemas para ela quebrar e colocando o leite. Tem que ser bem aos pouquinhos, porque não pode ficar nenhuma massa mole demais, que senão depois a gente vai ter que acrescentar mais farinha. Vou juntando com a ponta dos dedos, a farinha de trigo, junto com o leite e os ovos, para fazer uma massa homogênea. O ponto do escome é quando a gente acabou de juntar todos os ingredientes e ele está sem colar nas mãos. Totalmente solto aqui, a gente pode apertar e não garra, não gruda nas mãos. Este pãozinho não precisa ser untado com manteiga, nós vamos esfarinhar a forma. Depois da massa já estar no ponto, vamos tirá-la, colocar um pouco de farinha na mesa, para ela não colar, e vamos abrir a massa com o rolo. De leve, e também não pode ser muito fino a espessura, mais ou menos de um dedo, porque quanto mais alto ele ficar, mais gostoso ele fica. Depois que ele está nessa espessura, eu vou usar um copinho, no caso, este aqui é de merendeira. Eu fiz dois buraquinhos, um, dois, porque se não tiver o buraquinho, a hora que eu cortar, o ar que está dentro deste copo vai amassar o escônio e ele não vai ficar como um pãozinho, ele vai ficar parecendo um biscoito sequinho e não vai ficar o verdadeiro escônio. Ele tem que ficar assim. Agora a gente vai com jeitinho, para não estragar o formato dele, nós vamos colocando aqui. Não pode ser espremido demais. Depois de colocado os escôndios na forma, vamos levar ao forno por 10 a 15 minutos ou até dourar. Relembrando os costumes que meu avô trouxe da Inglaterra, vamos agora tomar o chá da 5, saboreando o escôndio e para você que vai fazer essa receita, sucesso e bom apetite! O programa de hoje está terminando e na próxima semana faremos o sorteio do livro com 60 receitas da Emater. Você fica por dentro do que acontece na empresa acessando o Facebook. O endereço é facebook.com.br Emater Minas. Dúvidas e informações técnicas ligue para 3133498120 ou envia um e-mail para atende.emater.mg.gov.br Obrigada pela sua companhia e é claro que eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau! Música 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 Amém.